Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Articíria Fazendo Artes. Você chegou na hora certa, no canal certo, pra ver o passo a passo dessa coisa aqui maravilhosa. Gente, mas antes de você continuar vendo o nosso vídeo, eu já peço logo de início, inscreva-se se você não é inscrito. Coloque aí, ó, no sininho, pra ele poder piscar e você vai receber notificações sempre quando tiver novos vídeos aqui no canal. Todo mundo é muito bem-vindo e é claro, quando você comenta, quando você já é inscrito, quando você dá o seu like, é um feedback pra mim motivar aí pra eu continuar fazendo esses vídeos pra vocês, tá? Gente, é gratuito, não custa nada, tá bom? Eu faço com todo amor, com todo carinho e a gente só espera esse feedback aí, dando like, comentando, compartilhando. E é claro, quem não é inscrito, inscrever-se, tá bom? Olha, hoje nós temos este passo a passo, gente, utilizando a fita número 2. Já temos o laço Regenbogen, que é esse arco-íris aqui, e agora é a versão 2 dele, tá bom? Olha, ele é diferente e é muito fácil de fazer, muito, 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 muito fácil, tá bom? Então, senta aí e faça esse maravilhoso laço. Segue o nosso tutorial, gente, obrigado, tá bom? Todos vocês que estão aí sempre dando força pra gente, brigadão! Nós vamos precisar, então, de cinco pedaços com 20 centímetros da fita de 10 milímetros ou 9 milímetros ou 11 milímetros. É tudo fita número 2, tá bom? Cinco pedaços, na cor da sua escolha, conforme aí você quer. É a fita de gorgurão. Se você for usar a fita cetim, também fica legal, quiser usar ela dupla, pra ela ficar mais, assim, encorpadinha, também dá certo. Então, olha, a primeira fita, eu já marquei aqui o meio. E agora, a gente vai pegar todas as fitinhas. Na ordem ali que você for escolher. E acerta as pontinhas de todas, tá? Ó. Aqui. Lembrando que você tem que selar também todas as pontas. Pega assim, juntinho. Aí, aqui, você vai colocar bem no meio um alfinete. Tá? Vamos abrir as fitinhas. Tá vendo? Se você quiser, por exemplo... Deixa eu fechar mais um pouquinho, pra não deixar ela muito aberta, ó. Deixar pouco espaçamento entre elas. Se você quiser colocar, por exemplo, um biquinho de pato aqui, ó, no outro lado, só pra segurar, pra não sair muito do lugar. Então, agora, a gente vai pegar desta de cá, tá? Não é essa aqui, a primeira de cima, não. A de cá. Tá vendo, ó? Você vai pegar a sua fita. Você vai fazer um meio infinito. Você não vai colocar assim. Você vai, ó, dobrar assim. E vai colocar na pontinha aqui do alfinete. Tá vendo? Tá vendo, ó? Ela vai ficar assim, ó. Meio infinito. Aí, você vem com a verde, que tá embaixo. Vai fazer a mesma coisa. Ó, vira aqui. Traz pra cá. E coloca na pontinha... Do alfinete. Ó, ela vai ficando assim, ó. Viradinha, tá vendo? Agora, vem com a azul, faz a mesma coisa. Só abrir aqui, essa rosa, que tá muito em cima da amarela, ó. Pega a azul, que tá embaixo. Faz o mesmo movimento. Traz pra cá. E coloca na pontinha... Do alfinete. Ó, como é que tá formando. Amarela, que tá embaixo. Vira, ó. Assim. Traz pra cá. Enfia no alfinete. E por último, a rosa. Vira. E coloca em cima do alfinete. Fica ali no alfinete. Fica nesta posição, ó. Tá vendo? Toda viradinha. Olha a parte de trás. Agora, você vai virar. E vamos fazer isso com as fitas do lado de cá, tá bom? Nós não vamos começar pela rosa. Vamos começar de novo pela pink, tá? Como a gente fez essa aqui. Então, você vem com a pink, vira, ó. E coloca aqui no alfinete também a pontinha. Tá? Só que você vai colocar ela na direção da outra pink que você já tinha colocado, ó. Elas se encontram. Elas se encontram. Vamos tirar aqui o bico de pato, pra não atrapalhar. Tá vendo? Que aqui o pink com pink vai se encontrar? A mesma coisa vai ser com o verde. O verde pega, dobra, vira, né? E traz pra cá e coloca em cima dentro do alfinete. E o verde com verde vai se encontrar aqui. O azul, vira a ponta, traz pra cá, coloca em cima do alfinete. Mesma coisa, o amarelo, vira a ponta, traz pra cá, coloca em cima do alfinete. Depois, a gente arruma as fitinhas, tá? E por último, a rosa. Tá vendo que o amarelo com o amarelo se encontraram aqui? O azul com o azul se encontram, o verde com o verde. E agora, vai ser o rosa com rosa. A gente vira e traz pra cá. Coloca em cima, ó. Nós encontramos, então, aqui, ó, o rosa com rosa. Então, ele fica nesta posição, tá? Ó. Assim, exatamente assim. Olha a parte de trás, fica assim. Aí, a gente dá uma acertadinha com a ponta da mão. Ó, o verde a gente dá uma arrumadinha também, pra ficar todos na mesma posição. Tá vendo? Porque a abertura não fica muito aberta. Então, você tem que dar uma ajeitadinha com a mão, pra tentar fechar ao máximo essas aberturas aqui. Tá bom? Ó. Pronto. Agora, feito isso, depois que você viu que tá tudo certinho, tudo legal. Na posição que você quer. Ó, dá uma arrumadinha. Olha que lindo que fica. Agora, a gente vai vir. Nós vamos dar um ponto. Pra prender as fitinhas. Olha, vamos prender... As fitas. Vou tirar aqui o meu alfinete, que eu já... Deixa eu dar aqui um ponto. E vou tirar o meu alfinete. Ó. E vamos dar mais um ponto. Porque as fitas têm que estar todas bem... Bem presas aqui. Deixa eu voltar. E depois a gente faz aqui atrás, na parte de trás, o arremate. Então, olha. Eu dei aqui todos os meus pontos, tá? A gente tem que dar ponto pra ficar bem firme. Se você quiser ir colando também, parte por parte, também dá certo. Só que colar, ele vai ficar muito mais alto aqui o meio, tá? Por causa da cola. Ou cola quente. Então, olha. Melhor mesmo é que você dê pontos. Olha que lindo que fica. Ele fica todo viradinho. Diferente daquele outro que a gente já trouxe pro canal, que é o laço Regenbogen. Que é esse aqui, olha. Tá vendo? Já fizemos esse aqui no canal. Esse fica ao contrário, olha. Ele fica com todas as pontinhas viradas. Tá vendo? É muito lindo. E sabe que também é possível fazer um pompom. É possível fazer flor. Você pode fazer mais camadas e sobrepondo uma sobre a outra. Vai ficar maravilhoso, tá? Você pode usar ele assim mesmo. Pega o seu bico de pato. Deixa eu pegar um bico de pato aqui pra mostrar pra vocês. Isso aqui não tá encapado nem nada. Você coloca o seu bico de pato, ó. E você transpassa a fitinha aqui no meio. Pra fazer o acabamento. A fita número dois, por exemplo. Né? Aí, fica só o lacinho no bico de pato. Mas, você também pode colocar esse lacinho em alguma outra base. Tá? Eu tenho aqui uma fita que eu tava usando pra uma outra coisa. Eu tenho trinta e cinco centímetros de fita. E eu posso usar o gabarito de... Vou colocar esse, ver se de dez dá. De dez centímetros o gabarito. E a gente pode fazer ali o laço catavento. Tá? A gente pode usar ele como base, ó. Transpassar aqui. Deixa eu ver se vai dar com esse de dez. Deixa eu só arrumar aqui. Era um pedaço de fita que eu já tinha usado. Vou ver se dá pra me reaproveitá-la. Ah, dá. Dá certinho. Então, vou trazer um pouquinho mais pra cá. Colocar aqui no bico de pato pra prender a ponta. Ó. E eu venho e trago aqui, tá? Eu vou usar a parte de trás. A gente pode tá formando ali o laço catavento, olha. Vamos transpassar aqui. Dois. Três. Nove. Dez. Olha, eu dei dez alinhados, tá? Tiro aqui, opa. A gente puxa pra fazer, formar aqui o laço. Tiro aqui. Fazer aqui o arremate. Se você não quiser a ponta muito pra cima, você pode pegar aqui, ó, e passar uma colinha, dar uma diquinha pra vocês. Passar uma colinha aqui pra essa ponta não ficar muito aberta. Às vezes, eu faço isso, tá, ó? Só cuidado pra não grudar a parte de dentro, a parte do outro lado, ó. Passo uma cola aqui. E eu venho aqui também e passo uma cola aqui nessa outra ponta. Ó. Tá vendo? Vou tirar mais um pedaço dessa ponta de cá. Pronto, ó. Tá vendo? Agora, você vem com o seu laço e sobrepõe aqui. Olha que lindo que fica. Vamos passar um pouco de cola. Isso aí, gente, é pra vocês estarem usando os pedaços de fita de número dois, que fica um monte por aí, né? Às vezes, a gente compra tanta fita pra fazer acabamento e, às vezes, sobra uns pedaços. Vocês podem tá utilizando pra fazer esse tipo de lacinhos, assim. Olha que lindo, que fofo que fica. Olha, você pode colocar ele numa tiara, embora o laço fica pequeno, mas você pode fazer ele maior, tá bom? Também pode fazer ele bem maior e colocar numa tiara, olha, na sua preferência. Você pode também colocar ele na meia de seda. Olha. Ou, como eu disse anteriormente, num bico de pato. Lindo, né? Eu vou colocar na meia, no bico de pato. Então, eu vou... Passar um pouco de cola na fita número dois. Vou colocar aqui em cima, porque eu vou colocar depois um aplique, tá? Eu não vou apertar muito. Então, eu vou colocar aqui. E aí E aí Eu vou colocar aqui. Esse meu aqui é de cinco, deixa eu ver quantos centímetros que é. Cinco centímetros e meio o meu bico de pato. Fazer aqui o acabamento. Olha, aí você depois, depois que fizer o acabamento, você dá uma arrumadinha, tá? Nas suas fitinhas, pra elas ficarem todas na mesma... Olha que graça que fica. Fica lindo, né? Eu separei aqui alguns apliques que vocês podem também tá utilizando. Tá? Olha, por exemplo, uma... Essa aqui é um botão. Eu teria que cortar aqui. Olha... Bem aqui, eu tiro o meu... Esse ganchinho do botão, ó. Tá vendo? Ó, ficou. Esse alicate é maravilhoso, porque ele não deixa nenhum excesso aqui, ó. Tá vendo? Ó, não fica. Porque os outros alicates, normalmente, quando a gente tira, não consegue, não tem a mesma profundidade que esse aqui. Então, sempre vai ficar com a pontinha pra cima. E com esse outro, ele não fica, tá? É alicate pra bijuteria. Se a gente corta bem certinho aqui, ele sai tudo, ó. Então, tem essa florzinha que eu posso colocar que combina. Olha que lindo que ficaria com uma florzinha. Se eu quiser colocar também esse outro apliquezinho aqui de lonita, uma estrelinha, um coração, também. Tem um sorvetinho aqui também que combina. Uma borboleta, esse aqui é de metal com essa pedra. Olha, fica lindo também com a borboleta. Ou até mesmo, né, um... Essa nuvenzinha no arco-íris aqui. Lindo, né? Então, é isso. Então, eu queria trazer só pra vocês este passo a passo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E aguardo aí também o comentário de vocês e o like. Obrigada a todos, até o próximo vídeo.